É, Brasil, fim de ano tá aí, muitas festas, muita badalação e o que que vem no meio de estudo? A ressaca. Pois é, a ressaca brava, a ressaca das boas e por isso que ressaca combina com filme. Eu vim aqui pra indicar três filmes coreanos pra você assistir quando você estiver nesse momento de ressaca. É, eu começo esse vídeo falando sobre Desenfreado, foi um filme que eu vi na amostra cinema coreano que rolou aqui em São Paulo alguns meses atrás, foi bem bacana essa amostra inclusive, fica ligado que ano que vem tem mais e Desenfreado pra mim foi um filme muito especial, assim, porque eu não esperava o enredo dele, eu não esperava ver como ele é bom, assim, de efeito especial, de tudo, mas, imagina só, você mistura. Filme de época com zumbi. Óbvio que é filme perfeito pra assistir de ressaca, não tem como. É, esse filme, na verdade, ele conta a história de um príncipe que ele volta pra sua cidade pra ver o porquê que seu irmão morreu, pra descobrir o porquê que ele morreu. E, nada mais, nada menos, ele morreu porque alguns animais, animais apareceram ali na civilização, e não é bem animal assim, mas tudo bem, né? A gente não quer dar tanto spoiler aqui no vídeo, mas assiste esse filme num dia de leseira, naquele dia que você fica, assim, jogado na casa. Por isso que eu falei ressaca, porque ressaca, normalmente a gente fica jogado. É, eu vou pôr na descrição desse vídeo aqui os lugares pra você assistir esses filmes que eu vou indicar. Então, pega um domingama aí, pega um sábado, que você tá ali jogadinho, e assiste Desenfreado. Você vai gostar. E tem atores que a gente vê ali nos doramas, normalmente são aqueles atores que sempre aparecem nos doramas, e a gente nunca sabe direito quem é, assim, que nunca fazem os protagonistas, nem nada, apesar de que tem um autor de Vagabond, um do SNI, lá do Vagabond, que ele está nesse filme, e nesse filme ele é o alívio cômico, então vale muito a pena, porque o Vagabond dele era mais sério, assim, então é bem legal de assistir. Outro filme que eu adoraria ver de ressaca, ainda não vi, vi bem tranquilinha, bem normal aqui em casa, disse que foi indicação de vocês no Insta, foi Sintonizado em Você. Ai, gente, eu gostei muito do filme, mas, ai, eu dormi numa parte. Então, quando eu durmo no filme, pra mim é muito filme de ressaca, assim, quando você dorme numa parte, você acorda e você vê que você não perdeu nada naquele miolo e que você dormiu, pra mim isso é muito ressaca, porque quando a gente está de ressaca, a gente dorme, a gente acorda e tal, a gente não quer perder o filme, né? E esse é o ponto e a questão desse filme. Ele é um filme muito bom, eu acho que essa coisa de mostrar ela, que é uma estudante, ele é que é um adolescente aí meio rebelde, que eles conhecem um trabalho numa padaria, e aí eles vão tentando ficar juntos ao longo dos anos, mas o destino não deixa. O enredo é muito gostosinho, assim, é muito bom de ver, eu adoro filmes românticos, assim, e quero deixar um parênteses aqui, que filme pra assistir de ressaca, às vezes, não é um filme ruim, tá? Pelo contrário, pode ser aquele filme ou que é ruim, que dá a volta e fica bom, ou filme que é aquele filme que é bom ou médio e que você faz o que eu acabei de falar, né? Você assiste ele inteiro, se você dormir em algum ponto, não faz falta, porque você, a hora que acordar, vai ver que você não perdeu nada muito importante e a história se conecta e tudo bem. E esse filme tem o Jung Ha-in, que é o queridinho de muitas de vocês, eu sei que muitas mandaram mensagens falando, meu Deus, por favor da minha vida! Então, vale assistir também para ver a beleza desse homem, desse chupa. O terceiro filme, que esse sim, eu assisti de ressaca, então eu recomendo, por causa disso, é em chamas, foi um filme muito bom, né? Se a gente for pensar, ele foi o Parasita do ano passado, se você estiver vendo já esse vídeo em 2020, ele foi o Parasita de 2018, Parasita, Parasita de 2019, que falaremos sobre o Parasita aqui no canal também. Mas, por que em chamas é um bom filme para assistir de ressaca? Não sei. Sei que estava de ressaca no dia que assisti, gostei muito da obra, mas ele é um filme peculiar, digamos assim, né? O jeito como ele termina, o jeito que ele navega nas histórias, ele tem essa coisa de ser um filme, eu particularmente até acho ele um filme esquisito, mas eu adoro filmes esquisitos, então eu gosto muito de em chamas, mas é um bom filme para assistir, assim, nessa vibe, dorme e acorda, o que está acontecendo, cheguei, cheguei da lagoinha, não sei, então assim, assista em chamas, num dia também de lezeira, num dia de ressaca, é um filme que praticamente concorreu ao Oscar, então eu lembro se ele chegou a concorrer. Ele era um dos pré-indicados ao Oscar de filme internacional? Filme internacional? Agora não me lembro se a categoria chama filme internacional? Ou filme? Fica aí o questionamento, vai estar aqui na descrição. Ele chegou a ser pré-indicado, né? Ele era o indicado da Coreia, mas não lembro se ele chegou a virar indicado sim. Eu acho que sim, porque ele virou discussão, eu conversei com algumas pessoas sobre... Vocês me verão na época do Oscar, e eu estou muito torcendo para que o Parasita entre nos indicados. Mas é isso, gente, três filminhos aí que você precisa assistir, na lezeira da ressaca, desenfreado, sintonizado em OC, e em chamas. Eu espero que você tenha gostado dessa lista, você pode assistir esses filmes, onde vai estar aqui na descrição, comenta, se você tem outros filmes que você assistiu, filmes coreanos, que você assistiu de ressaca ou de lezeira, comenta aqui embaixo que eu quero saber, quero assistir também, eu quero conversar se eu também assisti, e esqueci desse filme nessa lista, mas teremos mais lista de filmes para assistir de ressaca, tem alguns japoneses para a gente falar. E é isso, gente. Beijos, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí